Aqui pra vocês verem o ar, quer ver? Ó Vocês de lado, pra vocês verem o papel subir, hein? Quer ver? Subiu vocês um bocadinho aqui, pera aí Aqui, ó Vai dar pra vocês verem direitinho, quer ver? Ó o papel, ó Aí vocês verem? Uh! Foi muito ar É, foi novinho Agora vou mexer no ar, querido, hein? Ó Vou deixar assim por enquanto Depois eu vou ver o que eu vou fazer aqui Só pra me saber o que é soprador O que é vaga Eu sei que o vaga é o sino Mas fica melhor, né? Ó, esqueci de colocar isso aqui, ó Ó Eu tava caçando de onde? Que isso aí, vocês acreditam? Agora vou colocar Os brangolés aqui no lugar Cara, muito emocionante Não pensei que eu fosse capaz, não Não acerto, vocês Não pensei que eu fosse capaz Agora Agora Como ele tá ligado O soprador O soprador tá ligado Ele tá pra cá, né? Ó, pesado, hein? Então Pra cá tá ligado Não, tem que achar Não, tem que achar certinho Que eu não vou perder Não vai dar pra perder isso, não Então você tá ligado Ele tá pra cá Apertar bem apertado Agora tá bem apertado Aí Muito pesado Mas assim mesmo Então Ligado Ó, deixa eu ver isso aqui Pesado pra caralho Jogar um óleo ali Tenta ligado Tenta ligar também Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Muito apertado Tem que jogar um óleo ali Muito apertado Então vou deixar ligado E deixar ligado Eu posso diminuir aqui Deixar o doido no meio Agora Agora eu vou pôr vocês ali Vocês aí, quer ver? Ó Presta atenção Ó Ó Ó Ó Ó Baleia muito ar, hein? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó e ó ó ó ó- vocês são gols e aí que vc ó né Olha que beleza ela é. Subi a mesa um bocadinho. Está muito baixo. Tem muito ar. O fiscal voltou para lá. O fiscal está armando. E aí Vamos lá. O fiscal está com um mau contato. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa bobina do fiscal. Ela está só armando. Até esquentou. Esquentou muito. Então o que eu vou fazer? Vou desligar. Vou desligar o fiscal. Vou desligar o fiscal. O fiscal está dando problema. Está vendo o fiscal armando? Olha o fiscal está armando, está vendo? Então a bobina deve estar com problema. Eu já vou desligar. Já vou desligar ele. Tirar ela. E ver se um colega meu arruma para mim o que está acontecendo. Será que eu liguei invertido? Pode ser, né? Vou inverter os fios aqui. Deixa eu inverter os fios aqui. Agora eu vou me avar para vocês. Espera aí. Vamos ver, galera. Inverti o fio do fiscal. Vamos ver. Não adiantou não. Ele está armando sozinho. Eu vou tirar ele. Eu vou tirar ele. Para quem tirou uma coisa errada, eu vou tirar ele aqui. Eu tirei fora. Vou deixar desligado ali por enquanto. Depois eu vejo o que eu faço com ele. Porque eu lembro que os vídeos que eu fiz, ele estava armando sozinho. Não estava funcionando direitinho mesmo. Né? Então, vai ficar sem ele. Por enquanto, né? Vou desarmar ele aqui. Vou isolar ele aqui. Deixar ele desligado. Vou isolar esse fio aqui. É isso aí.